Fala rapaziada, dieta da semana começa quando? No domingo, dá uma olhada aqui Comprinhas aí da semana, pãozinho para lanchinhos proteicos, pão integral zero açúcar Tava na promoção aqui essas torradinhas, tava um e pouquinho cada uma Iogurte grego, que a Amanda gosta muito de comer Queijo, queijo mussarela, esse queijo aqui, requeijão, que vocês sabem que eu gosto de colocar em tudo quanto é coisa Espaguete de palmito, tá? Bem legal isso aqui, para dar volume na comida Esse iogurte da Amanda também, refrigerante zero Uma abóbora, a Amanda vai fazer frango desfiado O que mais? Alho para temperar a comida Temos aqui as proteínas, então tem um quilo de patinho, peito de frango, filé de peito de frango Que a gente vai usar agora para fazer desfiado, para a proteína da semana Acabei de ver que isso veio junto, mas que massa, é uma mistura para pão de queijo light Provavelmente eu vou fazer alguma receita com isso essa semana, então fiquem ligados E é isso aí rapaziada, a dieta começa já no domingo fazendo as comprinhas I've been thinking how our tastes and music reflect our everyday lives Around 10 or 12 years ago, the trend was all for new music E aí E aí E aí Olá galera, então o pessoal sempre me pergunta, Gabriel como é que tu faz teu patinho? E lembrando, patinho não é um pato pequenininho, não é carne de pato não, é um corte do boi, acredite, já me perguntaram isso. Então, tá aqui ó, dá uma olhada, eu simplesmente pego a carne moída aqui de primeira, patinho moído, e eu vou colocando temperos. Como é que eu tempero? Com alho em pó, cebola em pó, tá aqui, e salzinho da alegria. Beleza, já botei aí, só tô misturando. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco disso, vai virar hambúrguer, então eu vou simplesmente moldar em discos, assim, na mão mesmo, então, cara, não tem segredo nenhum. E vou colocar aqui, dois, tá? Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, quer ver? Tá aqui a carne, eu vou colocar aqui em cima da balança, ó, dá uma olhada, e eu vou tirar negativamente, vou mostrar aqui em primeira pessoa, só pra vocês entenderem, eu vou tirar aqui, eu faço sempre hambúrguer de 125 gramas, tá? Eu pego aqui um tanto de carne, tá, vocês entenderam, né? Ó, 125, aí eu vou pegar essa carne aqui e fazer em formato de hambúrguer. Você faz uma mini bolinha, aí, aprendi isso em algum vídeo aí de algum cara de alguma hamburgueria, eles fazem isso, então eu também vou fazer, né? Aí ele fica uma bolinha, tá aqui o hambúrguer, e pronto, ó, tá vendo? Aí o hambúrguer tá pronto, eu coloco aqui no plástico pra poder congelar, pego mais 125 gramas, mesma coisa. Aí fica assim, os dois hambúrgueres aqui, aí eu só dou uma, um chablau aqui, tá foda com uma mão só, mas eu faço assim, pra eles não grudarem um no outro, aí eu fecho aqui, assim, aí aqui, fecha, fecho, e pronto, tá pronto pro freezer. Aí eu deixo no freezer e eu sempre tenho hambúrguer de 125 gramas preparado aqui no freezer, beleza? Resto do patinho, macarrão de cenoura e espinafre. Macarrão é esse aqui, tá? Cara, eu tava tendo um dia bom, mas agora ele melhorou. Tô aqui, acabei de postar no Instagram aqui, ó, essa fotinha aqui, inclusive, falei aqui, se você quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, segue lá, tá bem bacana, falei um pouquinho sobre segunda-feira e como eram as minhas segundas-feiras antigamente, aí, quando eu fazia low carb, dieta restritiva, dá uma olhada no meu Instagram, e aí eu dando uma olhada nos comentários aqui, e eu percebo que acabou de ser criado o meu primeiro, eu nem acredito nisso, cara, um fã clube pra mim, tu acredita nisso? Você acredita nisso? Cara, eu comecei a rir de felicidade aqui, bicho, é... Nossa senhora, olha só, olha só, aí, ó. Cara, muito obrigado mesmo, sério, eu tenho... Meu Deus, esse dia eu não acredito, não acredito. Cara, que foda. Sério. Ai, não acredito, cara, não acredito de verdade. Escuta aqui, Fábio, muito obrigado, de verdade, muito obrigado pelo carinho, fico muito, muito, muito feliz. Almoço pronto. Patinho. Requeijo light. Macarrão de espinafre, macarrão de cenoura e um pouco de espaguete de palmito, aquele que eu mostrei, que eu comprei ontem. Tá aí. Almocinho, show de bola. Mandar aqui uma dose de creatina, tá bom? Gesuplemento.com.br, não esquece, não fica o ponto. Janeiro Flex, muda todo mês, logo vai ser Fevereiro Flex, depois Março Flex, assim por diante. Uma cápsula de multivitamínico, tá bom? E, óleo de peixe, duas cápsulas. Cara, tá pegando fogo numa casa lá. Meu Deus, será que alguém já chamou duas casas? Pessoal, eu vou ligar pro bombeiro, velho. A moral, deve ter alguém ligando, mas eu vou ligar. Bombeiro, boa tarde, Guaramirim, com a sua emergência. Oi, boa tarde. Tem uma casa pegando fogo aqui no centro de Guaramirim, na rua João Pereira Lima. Eita, sim, eu posso ir colocando pra lá, tá? Ah, tá bom então. Valeu. Tá bom, tá certo, valeu. Tchau, tchau. É, já ligaram pra eles. Marca, não tem ninguém lá dentro. Os bombeiros já tá indo, só resgatar. Ainda tá chovendo. Ufa, os bombeiros tão chegando. Cara, eu vi a fumaça antes, mas eu achei que era apenas um... O pessoal geralmente queima lixo por aqui. Eu achei que era isso, cara. Mas eu fui olhar mais de perto, é realmente uma casa que tá queimando. Pelo visto, tem gente em volta ali já, tô vendo daqui. Tem gente em volta lá, não... As pessoas que estavam lá, provavelmente conseguiram escapar. Só danos materiais, mas é... Cara, é muito triste isso. E não, eu não vou lá ficar tentando... Porque agora ficar aglomero de gente num lugar desse só atrapalha. E os bombeiros já tão lá, então... As pessoas... O fogo provavelmente vai ser controlado e sorte que tá chovendo. Então... Pega. Então pessoal, eu vou aproveitar esse trechinho aí do treino, Que é um treininho simples de abdômen que eu faço. Dois exercícios que eu faço pro abdômen. Que é o abdominal no cabo e a rodinha. Enfim, só mostrando aí meus exercícios básicos aí de abdômen. E... Eu quero contar uma novidade pra vocês. Dia 15 de fevereiro, eu embarco para Ohio, nos Estados Unidos. Vocês sabem quem mora lá, né? Então... Deixem aí nos comentários quem que eu vou encontrar. Então eu vou passar 20 dias lá até... A Arnold Classic Ohio, tá bom? Então... Vai ser muito massa, tem muita coisa legal vindo por aí. Então eu vou com mais uma pessoa junto. Então a gente vai se encontrar lá com uma pessoa que mora em Ohio. Comentem aí quem é. E eu vou junto com um cara que eu conheci só uma vez brevemente. Mas... É meu amigo, amigão mesmo. Gosto muito dele. E ele tem um canal foda. Então comentem aí quem vocês acham que é. Beleza? Curtam o resto do vídeo. Banho tomado. Fome matando o cara. Então é hora de preparar o jantar. Tchau. 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 Seis bruxetinhas. Vamos ver com piadinhas. Sabe o que é o mais difícil do YouTube? O mais difícil desse canal é ter que filmar enquanto a comida tá ali esfriando. E eu tô louco pra comer. Tô morrendo de fome. Mas não, tem que filmar pra vocês, tirar fotinho. Mas é isso aí. Por causa disso eu quero pedir. Dá um like, cara. Eu mereço, eu acho, né? Por aguentar esse cheirinho maravilhoso. Só pra produzir conteúdo pra vocês. Dá uma olhada. Coisa mais simples do mundo. Pão integral. Ó. Pão integral, queijo, frango e molho de tomate. Que é uma delícia. Eu fiz uma com patinho também, dá uma olhada. Mesma coisa. Pão integral, patinho, um pouquinho de queijo. Cara, fica tão bom. Hum. É uma mini pizza mesmo. E vocês estão acreditando nos macros? Olha isso, cara. Todas essas seis brusquetinhas. Apenas isso de calorias. Tá? Se você tem menos calorias pra fazer, menos aí nos macros ou mais. Faça mais ou menos. Enfim. Seja criativo. Beleza? Beleza? Estava comendo aqui, minhas brusquetas. E olha quem chegou. Com o novo brinquedo. O que que é isso, amor? É um blender pra fazer... Whey. Whey? Fazer shakezinho. Shake, né? Com a banana congelada. Legal. Que boninho. E aí, engata aqui. A própria garrafinha, a tampa, é o esqueminha ali, né? Aí depois que fizer o shake é só tirar isso aqui. Colocar isso aqui. E ir embora. Tchau. Tchau. Vai pra lavanderia. Que massa. Usaremos. E amor, olha o que que tem ali pra você. Fiz duas. Que ela me pediu, que falou que tinha... Faltava bastante proteína, então fiz duas brusquetas pra ela com bastante frango. E é isso aí. Vocês não acharam que ia ter um vlog sem mingau de aveia, né? Amanda tá aqui pra me ajudar a tirar foto. Mas olha só. Banana, aveia, amêndoas e pasta de amendoim, canela. Cara, parabéns pra mim. Tá bonito. Tá aí. Cara, tá muito apetitoso. Pra quem não sabe o que que é isso aqui, ó. É isso, ó. Trouxe lá dos Estados Unidos, tá? Dá uma olhada lá no meu vídeo de... Fiquei louco no Walmart. Eu mostro todos os produtos que tem lá. São muito legais. Comprei esse aqui também. Zero açúcar. Sabor maple. E aqui no mingau, pra deixar ele proteico, tem whey protein concentrado, sabor baunilha. Tá bom? É uma delícia no mingau. Fica muito, muito bom mesmo. Eu não canso de mostrar. Ele quentinho com a banana por cima, assim. A banana fica mais mole. Fica mais doce, parece. Cara, é uma delícia. Coma que você não vai se arrepender. doce. doce. Não?